Cadeado na porteira da chácara, propriedade fechada. A imagem parece de abandono. Muitos moradores de Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás, fecharam as portas e deixaram a região. O medo toma conta até de quem ficou por aqui. O Miguel não dorme mais na propriedade. Vem de Brasília só para cuidar dos animais. Quando dá umas três horas, o que tem para resolver, o que nós conseguimos resolver, é resolvido e o que não dá, a gente protela, né? Então, todos os dias para Brasília, para casa, e o que era o nosso lazer, o nosso descanso, acaba ficando mais sendo uma preocupação. A rotina de quem tem chácaras na região mudou quando Lázaro Barbosa passou a ser procurado pela polícia do DF e de Goiás, numa operação que já dura 15 dias. O criminoso é suspeito de mortes, estupro, roubos e invasões a chácaras. As propriedades, que eram sinônimo de paz e tranquilidade para quem vinha da cidade, se tornaram motivo de preocupação. O medo dos moradores da região tem fundamento. Eles ficam com receio de, quando for à noite, por exemplo, um criminoso ter acesso fácil à propriedade. Até porque o que divide uma da outra é uma cerca como essa. Facilmente a pessoa pode passar aqui, já estar dentro e ter acesso à propriedade. E muitas delas têm aqui os fundos, o quintal, virado para uma área como essa, de mata fechada, de vale, onde à noite é muito fácil uma pessoa se esconder e depois aproveitar a ocasião e entrar na propriedade. Eu tenho uma sorte que eu tenho muitos cães de guarda aqui na fazenda, mas de qualquer maneira não deixa de ser um susto, né? Qualquer barulho diferente que nós acabamos de escutar, vamos supor, até um carro diferente que chega, a gente já fica um pouco apreensivo. Os moradores não veem a hora das buscas terminarem para a rotina voltar ao normal. Enquanto isso, a polícia segue num trabalho intensivo que une diversas forças de segurança pela captura do Lázaro.